Você pode acompanhar a programação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV web Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com, baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão. Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores de Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe! Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto, o nosso bom Deus fará. Participe! Mãe das Dores de Juazeiro da Mãe das Dores. Música Bom dia a todos vocês que nos acompanham nesta hora. A todos vocês, Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Neste dia, queremos poder te convidar nesta hora a poder rezar conosco o ofício da Imaculada Conceição. A você que passou todos estes dias conosco a rezar diante de Nossa Senhora, queremos te convidar a este dia a ainda continuar a colocar a tua atenção diante da Virgem Santíssima para que ela possa olhar para você e assim interceder por cada um de nós. Nós queremos colocar a intenção deste ofício por todos vocês que nos acompanharam todos estes dias, pedindo que a Mãe das Dores possa olhar para cada um de vocês. E pela intenção particular do coração de cada um, queremos ainda poder colocar todo o nosso Brasil, toda esta pandemia, suplicando a Virgem Santíssima para que ela possa interceder por nós, pelo fim desta pandemia. Queremos também colocar a nossa Basílica, todos os nossos padres que compõem esta Basílica, pedindo que a Mãe das Dores sempre possa guardá-los em todos os momentos. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo. Amém. Deus o salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem filha de Deus Pai. Agora lá, meus meus, eu disse e anunciar os grandes louvores da Virgem, Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, livra-me do inimigo com o nosso valor. Glória seja, Deus o salve, 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 Virgem filha de Deus. Rainha dos céus e das virgem filha de Deus. Deus o salve, 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 Deus o salve. Pois vos reconhece como defensor Deus vos nomeou desde a eternidade Para a mãe do verbo com o qual criou Terra, mães e céus e vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus vos escolheu e já muito antes Em seu tabernáculo, morada nos deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso beito, busque amores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhora em mim, os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida A alcançar o prêmio da minha aventurança Pelo merecimento de vosso bendito E sem fim Jesus Cristo nosso Senhor Que o Pai, o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com o nosso valor Glória seja ao Pai Amém Amém Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Menino, estrela de Jacó, refúgio do cristão A Virgem criou, Deus do Espírito Santo E todas suas obras, como elas ouviram Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora Que a mim o pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora veneno com devoção Vossa santa e maculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que acompanha o Espírito Santo Vive e renda para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com o nosso valor Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai Deus vos escolheu Para ser Mãe Sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais lá nas alcanças E tendes vosso trono Sobre as nuvens tuas Ouve, Mãe de Deus De oração Toque em vosso peito Busca amores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás Onde, Senhora, em mim Os olhos de Vossa piedade E alcançar-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com denoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Jesus Cristo nosso Senhor Que o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra em mim do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Pão também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve e brinde Vem da vida de tempo A alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegra os tristes Com nossa clemência Porto de deleites Palmas de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade E símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Pó lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois a senhora Entre as criaturas Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Onde é santo? Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás Onde, Senhor, aí Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa Amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Te acompanha O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Por vosso valor Glória seja Pai Afim Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Cidade De torres Padecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre Abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Oh mulher Oh mulher tão forte Oh invicta Judis Por que salentaste O sumo Davi Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria No meu Deus Toda é famosa Minha companheia Ela não amáculada A culpa temer Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Onde Senhora em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero Pão devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançai O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Vossa Passou-me às alturas Desse Deus do céu Para as criaturas Com os raios caros Do sol da justiça Resplandece a virgem Dando ao sol Corpovis Sois milho Formoso Que o cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós a quebrancar Com vosso poder Os cegos Errados Vós De Deus Minha oração Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Amor Que há nenhum pecador Desamparás Indesprezás Onde Senhor Ainda Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Chegados Para que Eu que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da minha Aventurança Pelo Merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vos Vinde-nos Com Venda Que Sua ira Se abaste de nós Seja em meu favor Vinde Soberana Livre-me O inimigo O inimigo Sois purificada, de Deus a mão direita, esta de orar Pouco as mães da graça, mereçamos ver Vá Deus nas alturas, com todo prazer Pois sois esperança, dos pobres errantes E seguro o povo aos navegantes Estrela do mar, e saúde certa E porta que estás, para o céu a pé É óleo derramado, finge em vosso nome E os céus vossos, vos vão sempre amar Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Coração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Que há nenhum pecador desamparás nem desprezás Onde, Senhor, é em mim Os olhos de vossa piedade E alcançam E alcançai-me de vosso nome Amado Filho O perdão de todos os meus pecados Amado Filho Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Amado Filho 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 E a todos vocês que nos acompanharam todos estes dias, queremos poder agradecer a você que permaneceu fiel diante da Virgem das Dores. Durante todos estes dias, chegamos ao fim do nosso cozinado. Mas assim, nós queremos ainda poder te dizer que, pela tua fidelidade, durante todos estes dias, nós acreditamos que Deus atenderá toda a súplica do teu coração por meio da mão e das dores. Nós queremos ainda te convidar neste último dia a consagrar a tua vida, a tua família, o teu trabalho, tudo aquilo que tem dentro do teu coração diante da Virgem Maria, para que assim ela possa continuar intercedendo por nós e levando diante de Deus as nossas súplicas. Nos consagremos a nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, Eu hoje vos dou o meu coração. Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo que a vós pertença e vou para meu pão. Amém. 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 Mãe das Dores Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro Acompanhe, baixe, compartilhe Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores Dê o primeiro passo e o resto, o nosso bom Deus fará Participe! Mãe das Dores Mãe das Dores Mãe das Dores Mãe das Dores